Bom dia, eu vim comprar o iPhone, mas eu tenho uma dúvida. Realmente eu não sei se eu quero ele. Faz o seguinte, me chama em uma semana, toma meu número. Ué, mas você não vai tentar me convencer em nada disso? Só me escuta. Leva meu número e me chama em uma semana. Quem lembrava mais que tinha que ligar pra esse cara? Opa, beleza? Sou eu. Você se lembra de mim? Você falou pra eu ligar uma semana? Opa, beleza? Eu pedi pra você me ligar em uma semana, porque eu quero te fazer uma pergunta. Você voltou a querer comprar o iPhone nesses 7 dias? Não, cara, na verdade eu nem lembrava que eu tinha que ligar pra você. Então realmente você não precisa dele, você estava comprando por impulso. E uma estratégia pra saber se você realmente necessita ou não desse celular é você esperar 7 dias pra ver se você vai querer comprar novamente. Se você não quiser comprar, se você nem pensou no telefone, é porque de fato você não deve comprar mesmo. Agora se você de fato quer aprender a melhorar as suas finanças e até mesmo ganhar mais dinheiro pra você não ficar gastando dinheiro com o iPhone, é só você seguir o Lucas do Tentor. Obrigado. Obrigado.